Olá, animais altamente inteligentes. Eu acho que ele foi ofensivo, eu não gostei desse tom. Eu tô decidindo ainda ser ofensivo, porque altamente inteligente é um elogio. Vai chamar os outros de animal, apesar de ser verdade. Mentira, Nilce é um robô. É... Eu sou um holograma. Ela não tá aqui, tá? Ela não tá aqui. Você duvida? Eu avisei. Eu vou ligá-la de novo. Ela está de volta. Sei que é difícil de acreditar, mas os seres humanos são os animais mais espertinhos da Terra. Não é verdade. Não é verdade. Esperta é o cachorro que dorme e come, e a gente trabalha por eles. Tudo bem que, pra ser sincero, não estamos lá competindo contra mentes engeniais. O João quer falar mal dos animaizinhos. Comigo, que ama os animaizinhos. Ele é muito corajoso. Como vocês podem defender o cachorro? Esse vai ser o vídeo que o João vai usar pra selar o futuro dele. Porque ele não sabe com quem ele tá mexendo. Se fosse um gato, tudo bem, eu concordo. Não, não fala mal do gato. Aquele bicho lá é maquiar velho. Aquele bicho lá quer ser o mal, mas a inteligência é pro mal. Agora o cachorro é seu amigo, está sempre do seu lado, te protege, tá? E te ama. O cachorro tá cavando um buraco. É, ué, parece que ele deve ter enterrado alguma coisa lá. É, provavelmente ele... Isso daí é uma técnica de resfriamento. Não, é um jeito esperto de cavar. Ele cansou de cavar com a pata e ele tá cavando com as costas. Qual o problema do cachorro? Na verdade, é você que não é inteligente o suficiente pra entender o que ele tá fazendo. Pra entender o que tá acontecendo. Essa genialidade. Você não consegue apreciar a arte, beleza? Isso mesmo, você não alcança o nível da inteligência do rosto. Isso daí é arte performativa. Exato. É você que tem uma mente neandertal, tá? Que não entende. Inclusive o cachorro tá concorrendo a sua vaga. Mas também não dá pra defender o gato, concorda? Não dá pra defender gato no geral. Não, eu defendo gato sim. Por que gato? Não tem explicação. Meu bem, eu defendo gato. Os gatos são muito inteligentes. Ninguém é perfeito, meu bem. Eu aceito as imperfeições, você aceita as minhas, beleza? A mesa aí... Que que ele tá fazendo? Ele tá escalando, gente. Ele tá tentando subir na... Olha lá, ah não, gente. A determinação não é fácil pra ele. Não é fácil. Ele tá lá escalando. Ele tá lá, ó, determinado a escalar. Foi bem patético, mas eu... Pra aprender a não subir na mesa. Outro que foi-se. Outro que foi-se. Ó o gatinho. Ó o gatinho, que bonitinho. Que bonitinho, que bonitinho fora da sua mesa. Que que ele tá fazendo em cima. Mesa é lugar de comer. Quem nunca escorregou de uma madeira lisa que atira a primeira pedra? Eu na escada, gente. Eu tenho que ser solidária com o bichinho. Né, cê já viu acontecer isso comigo? De tá assim... Joga pra eu. Awww. Levou a bolinha pra estátua. Levou a bolinha pra estátua. Não, mas eu já tô jogando pra ele. É bonitinho. Ele que eu esperando a estátua. Ele tá dizendo... Nossa moça, você não vai jogar a bolinha pra mim? O cara filmando vai lá e pega a bolinha do cachorro. Amor de Deus, gente. Alguém faz o... Ah não, gente. Porra, não. O bichinho vai viver o quê? Oito anos, nove anos no máximo. Pra ficar ali esperando você jogar a bolinha pra ele. Só esses segundos aí já foram anos da vida de cachorro dele. Ele envelheceu dois anos da vida de cachorro ali, o equivalente. Só esperando por essa bolinha. Faz um dos melhores da vida dele. Não fica filmando enquanto ele tá ali aflito, querendo só uma bolinha. Esse aqui é uma estátua mesmo. Outro não. Ele levou a água ali. Joga, joga pra mim, joga pra mim. Joga pra mim, joga pra mim. Joga pra mim. O cachorro é um bicho muito bom, tá? É muito bom, gente. Não olha que injustiça. O que o Alfredo tá fazendo lá atrás? Eu vou pegar o Alfredo. Põe ele sentadinho direitinho na poltrona no cantinho dele. Não, só põe ele direitinho. É a poltrona dele. É homenagem aos animais. Aos cachorros. Tá gelado, é? Esse é uma raposa. Não, esse é um lobo. Não, pode ser um cachorro. Pode ser um coiote, uma raposa, um lobo. Ou um husky. Congelou o pé. Ai meu dente, sensibilidade. Ansiedade matou o sapo. Ele comeu ou não? Ele comeu? Eu não vi, perdi. Eu perdi, peraí. Tá lá um grilinho. Toma um grilinho, ele comeu. Não, ele caiu. Não, não, ele comeu. Caiu. Não, peraí. Vai ter que ir frame por frame, que eu não vi acontecer não. Sério que ele comeu mesmo? Ele comeu. Eu não vi ele engolindo não. Não, ele colocou pra dentro. Nem teve o volume do grilo, assim. O grilo não fez impacto. Não, não, não. Só sabe. Um, dois, três e pegou e... Não, voou longe. Acabei de ver. Voou, não voou? Tadinho do sapinho. Ele vai ficar só com a saciedade psicológica. O grilo ganhou a segunda chance. A vaca sedenta. A vaca sedenta é que tem sede. A vaca sedenta é que tem sede. Dá logo a água pra ela, gente. Dá. O que aconteceu? Deu água pra vaca. E esse foi com muita sede ao pote. Mas é que também, né? Ser humano fazendo ser humanice, né? É um bezerro. É um bezerro que tinha que tá mamando na mãe dele. Exatamente. Ele não foi feito pra tomar no balde, né? É. Ele não foi feito pra beber no balde. Ele não foi feito pra tomar na mãe. Mas o ser humano tá ali... Isso é burrice, isso é um protesto. É um protesto. Inteligente pra cachorro. É um cachorro inteligente! Êêêê! É cachorro. Ele entrou pela porta, fechou a porta atrás dele. Não faz sucoli, não. Tô certo. É um educado. Ele aprendeu a passar com a porta aberta. Você não tá entendendo. Isso daí não é burrice. Não, é um cachorro educado. Isso daí é respeito. Respeito as regras. Ele aprendeu a entrar pela porta, sabe? Não é pra você ficar puta... Ele tá presc contradictomon! A gente pega... O bicho é esperto. Ele sabe respeitar. E aí o cachorro que leva fama. Não, o cachorro é inteligente. Abaixa a crista Meu cavalo é majestoso Um cavalo majestoso Majestic Corredou, caiu os dois ao pulo Pulou, pulou Pulou Quanto que a zanzara Não, caiu e levantou com dignidade Não, ninguém viu Ninguém viu, opra tinha uma câmera droga Tem uma câmera me vendo Pra fingir que eu sou cavalo É assim isso que aconteceu O exorcismo do gato Ele tá tão empolgado que não consegue esconder E os passarinhos? Peixe, passarinho A empolgação dele Biche É hoje que a mão do cabelo surgir Continuou tadinho dele Tadinho dele, gente Tadinho dele, gente É muito fofo Esqueça suas limitações Ó o ratinho, ó o ratinho, ó o ratinho Ele vai tá tentando pegar a comida favorita dele Caiu onde? No lixo No lixo ele caiu no lixo Ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem Olha o pulo do bicho, gente Olha isso, a determinação Eu falo Free Willy, mas não é Free Willy Como é que chama aquele rato que vai pro oeste? Ratatouille A burrice pode ser fofa Para de chamar cachorro de... É o lema da minha vida É uma pessoa de gato, por isso que ele fala isso Ah não A língua dele não cabe na boca Ah Ah Parece cachorro que a minha mãe arrumou A Frida A língua não cabe na boca dele, tadinho Gente, eu queria esses cachorros agora Eu sei, meu bem A única preocupação da minha vida era ficar deitadinho E alguém mandar massagem em mim Gato lixo Gato lixo Tadinho, gente Acontece Acontece nas melhores famílias Ele foi pular Acontece Acontece Seleção artificial Que que o gato... É um budogue, meu bem É um budogue Ah, eu vou te falar uma coisa, tá Eu vou admitir Não vai falar de admitir nada Não vai falar mal dos budogue Não da minha presença Budogue bonitinha Olha lá Que bumbumzinho retorno Que tipo de cachorro Não pode parar Não pode falar mal de nenhum cachorro Nessa casa Nenhum cachorro Todos os cachorros são amados Repete comigo Todos os cachorros são importantes Próximo Seleção natural Ah não, gente Olha que bonitinho Ele é rebolandinho Meu bem Parece um tigrezinho pequenininho Uuuui Não, é bonitinho porque é pequeno Vai crescer e vai virar um gato Tá É um gato, meu bem É um gatinho É bonita bora, tá Você vai viver depois Que a gente vai subir na sua mesa de jantar Descobrindo as leis de Newton Uuuu É o vidro É o vidro, neném É o vidro É o vidro Dá a volta, amiguinho Mas ele não Dá a volta É ali do lado É do lado Só dá uma passinha Mas ele é o neném Ele é o neném Ele é o neném Ele é o neném Melhora a cabeça Tão majestoso Ah, canguru Ah, canguru é um bicho legal Canguru é um bicho legal Canguru é um bicho legal Ui Ai Ops Eu saí da bolsa pra isso? Eu fui com tudo, cara Ele foi com tudo, cara Ele me calculou errado, assim Eu acho que eu passo aqui Não, ombro, droga E continuou É, não, é, levou, sacode a poeira Aterrissagem perfeita Ah, o cachorro Perfeito Perfeito Era pra ser assim mesmo Essa era a intenção Essa era a intenção Nota 10 de 10 Um escangalhado de perna aberta Nota 10 Tadinho, gente É o filhotão, gente É o filhotão Olha lá Olha lá Você não pode zoar ele agora Porque esse cachorro aí vai crescer Vai virar um boi É, vai virar um bezerro Tá? Não ri dele, não Então é isso, senhoras e senhores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tem dois vídeos na tela Pra você escolher agora o próximo Que você vai ver Mas não sem antes Você se inscrever no canal E largar seu joinha Que tem fato Quase que eu consegui falar tudo certo Depois eu falo do gato Largar seu joinha aí embaixo Eu acho que eu vejo vocês na próxima, tá? Até mais, pra saber